Olá, amigos! Professor Demóclis Rocha aqui. Neste vídeo apresentarei a adição de 2023, 2024 e 2025. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Temos aqui essas parcelas e vamos começar a adição considerando aqui a ordem das unidades. Aqui nós temos 3 mais 4, 7. 3 mais 4 é 7. 7 mais 5 é igual a 12. Eu deixo 2 do 12 aqui. O 1 do 12 vem para cá. Agora eu tenho aqui a ordem das dezenas. Veja só. 2 mais 2 mais 2 é 6, né? 6 mais esse 1 aqui dá 7, professor. Beleza! Eu tenho 7 bem aqui. Na ordem das centenas, eu tenho 0 mais 0 mais 0, que é isso mesmo. É 0. E na ordem das unidades de milhar, eu tenho apenas 2 mais 2 mais 2. 2 mais 2 é 4. 4 mais 2 é 6. Então, a soma é 6.072. Está na hora de dizer que este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Compartilhe o vídeo. Você também pode deixar um comentário com uma sugestão para o nosso próximo vídeo sobre adição. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho